O SUS oferece diversas vacinas no seu calendário vacinal para crianças, adultos e idosos. Essas vacinas protegem contra doenças causadas pela água e alimentos contaminados da enchente. Entre essas vacinas, nós temos contra o sarampo, a influenza, a diarreia por rotavírus e o tétano acidental. Lembrando que o tétano são 3 doses e um reforço a cada 10 anos. Se o seu cartão de vacina não estiver em dia, procure a unidade básica de saúde mais próxima de você e atualize. E uma dica, mantenha sempre o seu cartão em local seguro. E caso precise sair de casa, leve-o sempre com você. A CIDADE NO BRASIL